Francisco Móveis projetado, está com foco, cê garante, não abre patrão Bora Júnior, do gol do Rio Malvado Olha liguei pro 9-0, tava amanhecendo o dia Foi tanta confusão que parou na delegacia Liguei pro 9-0, tava amanhecendo o dia Foi tanta confusão que parou na delegacia E deu maiose pé, ó, minha mulher minha que kangas se pegaram no forró Deu maiose pé, ó, minha mulher minha que kangas se pegaram no forró Gustavo Lima, cuida do Leandro Lima, meus parceiros morais Olha liguei pro 9-0, tava amanhecendo o dia Foi tanta confusão que parou na delegacia Liguei pro 9-0, tava amanhecendo o dia Foi tanta confusão que parou na delegacia Deu maior B.O, deu maior B.O Minha mulher, minha queiga, se lascaram no forró Deu maior B.O, deu maior B.O Minha mulher, minha queiga, se pegaram no forró Olha que deu maior B.O, que deu maior B.O Minha mulher com minha queiga, se pegaram no forró Deu maior B.O, deu maior B.O Minha mulher com minha queiga, se pegaram no forró Valverde, Ana e Ana Menezes também tá com a gente Celta Vermelho, Trio Rei Malvado, cuida Minha mulher, minha queiga, se pegaram no forró Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma